Ela é polêmica. Tem gente que ama, tem gente que mais ou menos, e tem aqueles que acham que ela rouba o sabor, Edu. Uma coisa é certa, ninguém fica indiferente ao gosto da pimenta. Verdade. E tem umas pimentas por aí, vê se vocês concordam, que são só pros fortes. Você é desse time? Acho que não, viu? Mas sempre fiquei na dúvida. Será que pimenta faz mal à saúde? Tem gente por aí que acha que ela provoca úlcera no estômago, por exemplo. Hora de saber se isso é mito ou é verdade. Na carne, na coxinha e, é claro, a feijoada. Acarajé com pimenta é bom, sopadinho com pimenta é bom, cozido com pimenta é bom, várias comidas com pimenta é bom. Ah, mas você é suspeita, Carla. Se tem um povo que gosta de pimenta, é o baiano. Ah, a pimenta é muito bom, né? Inclusive é bom até pra saúde, né? A pimenta é um alimento rico em nutrientes e é considerado um alimento funcional também. Ela é rica em vitamina A, vitamina C e um componente que chama capsaicina, que já é comprovada pela ciência como um poderoso termogênico, anti-inflamatório, antioxidante e analgésico. É justamente a capsaicina que confere o teor de picância. Quanto mais escura e mais quantidade de capsina ela tem, mais ardida ela fica. A pimenta é um fruto do gênero capsicum, que inclui tanto as doces como as picantes. Aqui na mesa temos variedades de pimentas doces, que são pimentas que não ardem, como por exemplo a pimenta americana. E temos também variedades de pimentas muito comuns na mesa do brasileiro, como por exemplo a malagueta, dedo de moça. E a pimenta mais ardida do mundo é a pimenta Carolina Ripper. A picância é medida por uma escala chamada Scoville. Para se ter uma ideia, a malagueta tem 100 mil unidades Scoville. Já a Carolina Ripper tem 2 milhões de unidades. Aliás, tomar água depois de comer pimenta diminui a ardência? Mito ou verdade? É um mito. A água não ajuda para parar com a ardência da pimenta. É muito pelo contrário. Ela vai espalhar capsaicina da pimenta na mucosa da sua boca. Então, o que fazer? A dica é tomar um pouco de leite. A bebida tem caseína, uma proteína que neutraliza o ardor e a picância da pimenta. A pimenta é tão comum no nosso dia a dia, que tem até aquele ditado popular. Conhece, né? Diz assim. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Com certeza. Fui criado ouvindo essa expressão, bem brasileira. A expressão quer dizer que quando o problema é dos outros, é mais fácil encarar. Mas afinal, pimenta arde nos olhos? Mito ou verdade? Bom, a resposta é verdade. Só que não sou eu quem vai encarar esse teste, não. Não vou provar nada, não. A capsaicina, ao manipular a pimenta, ela fica em sua mão. Se você levar a mão aos olhos, ela pode provocar uma grande irritação. E a pimenta provoca úlcera e gastrite? É um mito. A pimenta não provoca úlcera e gastrite. Entretanto, se você tiver úlcera ou gastrite, não é recomendado o seu consumo. A pimenta é a planta mais antiga e cultivo na América. Surgiu há mais de 9 mil anos. E com a chegada dos europeus, conquistou o mundo. Na China, passou a ter finalidades medicinais. E ao consumir pimenta, isso promove sudorese. Essa sudorese, ela vai expelir essa energia que os chineses chamam de agentes perversos. Então, tanto é que quando você está resfriado, toma um chá de algo picante, dá o suor, a febre ameniza e você tende a melhorar bastante dessa condição. Estudos também relacionam o consumo de pimenta, a perda de peso e a prevenção do câncer. Você acelera o metabolismo. Outra coisa importante é que ela já tem estudos mostrando que ela tem um efeito preventivo para algum tipo de cânceres que já tem sido estudado. De próstata, de mama, por exemplo. Mas antes de chegar à mesa, esse potinho passa por um longo processo. Em Vinhedo, interior de São Paulo, nossa equipe conheceu uma fábrica especializada. Nós começamos há 26 anos atrás na cozinha da minha casa. Comprávamos os vidros reciclados, preparava 15 vidros na cozinha de casa, saía para vender na brilha da estrada, juntava o lucro. Comprávamos mais vidro, produzíamos um pouco mais e de lá para cá, graças a Deus, conseguimos melhorar um pouco mais a estrutura. Hoje, são cerca de 3.200 vidros por dia. Gustavo e o irmão Diogo se orgulham de vender itens orgânicos. Desses 12 tipos de pimenta, derivamos 60 diferentes produtos. Cada pimentinha é higienizada antes de entrar em uma receita diferente, como molhos ou vinagres aromatizados. A gente diversificou. Pimenta Biquinho hoje é responsável por 60% do nosso faturamento. Hoje é o nosso carro-chefe e é o que o mundo vem atrás. Quem também investe nesse fruto para apimentar o próprio negócio é o chefe Bruno. Ele se apaixonou por pimenta numa viagem ao México, anos atrás. Naquele país, o uso da pimenta na alimentação é uma herança da cultura indígena. Hoje, Bruno é dono de um restaurante mexicano em São Paulo. Pimenta é uma questão de paladar. Quanto mais você come, mais você sente o sabor dela. Não tem uma refeição nem no café da manhã. Eu faço pão com queijo, presunto e eu coloco pimenta. Essa paixão que fez o Bruno colocar no cardápio do restaurante uma receita super fácil. A gente vai fazer um jalapeno recheado. É uma pimenta bem típica mexicana. A gente vai fazer um cortezinho aqui no meio dele, tá? Para poder rechear o nosso jalapeno. Eu recomendo vocês a usar a luva. Ele recheia com um pouco de mussarela, depois enrola uma fatia de bacon. Presta atenção para a parte que vocês fizeram o corte, para ela ficar bem coberta no bacon, para o queijo não vazar na hora de a gente saltear ele. Está pronto para fritar. Ele também faz com abacaxi, que fica mais adocicado. Agora a gente vai pegar esses jalapenhas, vai untar um pouquinho uma frigideira e vamos fritar ele uns 4, 5 minutinhos de cada lado. Só um pingo de óleo na frigideira, hein? O bacon solta a gordura. Tem um ardor, mas é bem saboroso. O bacon e o queijo ou o abacaxi dá um contraste legal, fica bem bom. Aqui neste jardim, pimenta é o que não falta. Tem sido assim desde que seu Ângelo trouxe uma mudinha lá de Minas Gerais. Aí fui e plantei essa planta ali, aí fui cultivando essa pimenta. O vizinho Rafael adora mexer na terra e o cultivo virou um hobby para eles. Quase todas as mudas são de abaneiro vermelha, uma das pimentas mais picantes com origem no Caribe e México. Mas eles querem diversificar. A gente está fazendo um teste com uma pimenta da Amazônia que ele trouxe, também de um amigo. Então a gente está esperando ela crescer, para ver como que ela é, para descobrir realmente o nome dela também, para ver se a gente consegue dar sequência aí nesse trabalho. E por que não aproveitar para tirar um dinheirinho? Por incentivo do amigo, seu Ângelo começou a vender as pimentas. Eu vejo ela bonita assim, é o que me motiva. Um dos principais clientes é justamente o pai do Rafael. A pimenta, eu acho que ela dá um sabor especial no prato. Seu Francisco usa abaneiro para preparar compotas, mas a preferida é a dedo de moça. Ela tem picância e aromas suaves. E é uma das mais famosas do país. A gente vai cortar ela aqui ao meio. É só puxar aqui, olha. Ela sai inteirinha. Em seguida, ele coloca tudo na frigideira. E vamos colocar para deixar dar uma refogada. Ela sim, ela vai ficar bem saborosa. E pena que a televisão não tem cheiro, não sente o cheiro, porque se não... A mistura vai para um potinho que o seu Ângelo admite não dura nem um mês. Mas pode comer pimenta todos os dias? Cito ou verdade? Verdade. Pode-se comer a pimenta todos os dias, desde que, numa quantidade não muito exagerada, ela vai trazer muitos benefícios à sua saúde. E agora é só sentar e esperar a feijoada. Na casa do médico Jabal, a receita mais pedida é a esfirra aberta com recheio de pimenta. A esposa dele sabe que, nessa hora, a cozinha é dele. Que hora que você apita aqui? Na hora da limpeza. Na hora de lavar tudo, de organizar tudo. Mas eu faço isso com muitas alicerções. Aí o doutor Jabal sai de fininho. Sim. Aí a missão é de fininho. Jabal se dedica a preparar misturas com vários tipos de pimenta. E aí nós temos mais de 30 anos de experiência e paixão pela pimenta. Com certeza, é uma paixão muito grande. Principalmente, transformar a pimenta não como o ator principal do prato. Ah, não, será a esfirra, né? Aí sim, aí ela é a artista principal. A massa da esfirra já está pronta. Ela está 36 horas fermentando e é uma fermentação lenta. Hora de preparar o recheio. Ele usa a pimenta jalapeno, aquela verde, um pouco menos ardida. Essa já está curtida. Com ela, Jabal usa muitos temperos. Alho, tomate picadinho, cebola, limão espremido, vinagre e azeite. E está pronto o recheio. Reparou que não vai carne, né? Então agora nós vamos pegar a massa. Olha só que delícia que é esse negócio. É que a hora que você pega essa massa. Olha! Olha isso. Que macia! Ele abre a massa e monta uma esfirra aberta tamanho grande, que é para ser compartilhada. O recheio também é generoso. Hora de ir para o forno. Oba! Vamos lá! Ficou linda! A filha Camila aparece na hora de comer e conta que a esfirra inventada pelo pai é um sucesso. Adoro. É? Vídeo que todos adoram. Agora quem vai provar sou eu. Esse recheio, ele não é para ser agressivo. Ele é para ser algo que dê um sabor a mais. Depois, então, é que fica esse gostinho da picância. Aprovadíssima! Tão boa que ninguém resistiu. Estão gostando da reportagem até agora? Agora, a gente vai ter que parar um pouquinho, porque a equipe está muito ocupada, viu? Quer saber mais sobre pimentas? R7.com barra canal Domingo. É espetacular! Aproveita e se inscreva, tá?